O que esse 6 significa? Significa o seguinte, quando eu coloco 3 em todo lugar que tem X, eu não consigo chegar em lugar nenhum. Eu não consigo fazer a conta, não está no meu domínio. Mas quando o X se aproxima de 3, por 2,99999, ou no 3,0000001, eu consigo fazer a conta. E vai dar quanto? Vai dar 6. Eu vou fazer só esse aqui pra vocês, os outros eu não vou fazer não. Mas eu vou fazer a representação gráfica disso aqui pra vocês, pra vocês entenderem. Eixo X, eixo F de X. Eu não fiz esse monte de conta e cheguei no final das contas em X mais 3? Eu vou desenhar o gráfico de X mais 3, é isso aqui, ele toca no 3 aqui. Esse é o gráfico de X mais 3. Certo? Quando o X se aproximou de 3, 3 está aqui, o X se aproxima de 3, quanto que deu aqui? Deu 6, tudo bem. Deu 6. Tudo certo. Porém, tem um detalhe. 3 não está no meu domínio. 3, quando eu coloco lá pra fazer a conta, eu não consigo fazer a conta. Eu não posso pintar aqui. Quando X vale 3, eu não posso pintar aqui, porque não dá pra fazer a conta. Não dá, é impossível fazer a conta. Por isso tem uma bolinha aberta. Esse é o gráfico dessa função. Eu tinha isso aqui, trabalhei, cheguei num negócio simplificado, que é X mais 3. Ok, é esse gráfico. Quando o X vale 3, isso aqui vai dar 6. Porém, porém, 3 não está no meu domínio. 3, quando eu coloco lá, eu não consigo fazer a conta. Por isso tem que ter uma bolinha aberta aqui. O 2,999, eu consigo fazer a conta. Vai dar um número muito próximo de 6. 5,99999. O 3,001, eu também consigo fazer a conta. Vai dar 6,0000001. Vai dar muito próximo de 6. Mas no 6, não tem. Entendido?